Vamos lá amigos do YouTube, estamos aqui novamente para brincar um pouquinho mais. Quando eu fiz a viagem com o Adalto lá e saí pedalando de Brasília, fomos até Paraty, bom, muito tempo para pensar na vida, né? E eu me lembro que naquela viagem uma coisa que me chamou muita atenção, assim, do que nós estávamos fazendo, né? Dois amigos, uma bike tandem, o Adalto deficiente visual e eu naquele desespero que não o conhecia. E aí me ocorreu que na verdade o nosso corpo é o veículo de realização da alma, sabe? Então acho que isso é motivo mais do que suficiente para você cuidar muito bem dele. Eu fico de certa forma triste de ver algumas pessoas não cuidando do próprio corpo, né? Na mesma proporção em que eu fico triste quando eu vejo que algumas pessoas cuidam do corpo para o espelho, ou para os outros, né? Eu não consigo compreender isso, assim, muito bem, porque eu tive um trauma, se eu posso chamar de trauma, né? Quando o meu filho mais novo nasceu, eu estava em casa com a minha ex-mulher e um amigo ligou e falou assim, Pô, vamos fazer uma viagem de bike, assim, assim, se eu não me engano era o caminho das pontes e me andar com calungas, era uma trip bacana. E eu fiquei morrendo de vontade de ir e naquele momento a minha esposa disse, Por que você não vai? Você gosta tanto de pedalar, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu fico aqui com visão, não se preocupa, vai lá. E eu, na última, naquele último pensamento, eu falei assim, pô, você sabe que tem condição de ir? Eu me toquei que eu não estava treinando, que eu não estava pronto, que eu não tinha condições de pedalar. E acho que naquele dia foi marcante porque desde então, já quase 15 anos isso, eu cuido do corpo e eu estou sempre pronto. A minha preocupação maior é receber um convite de alguém e não poder ir. Bom, o convite aconteceu agora, no final de semana, o Henrique Andrade, do Pra Quem Pedala, nosso parceiro aqui do canal e o maior incentivador desse canal, me mandou, primeiro ele postou no Facebook o vídeo da nossa primeira latada lá na Chapada dos Veadeiros. Depois eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, e aí, Rickão, passa a vontade não, cara, vamos de novo. Ele falou, mas eu estou aqui na Áustria, cheguei da Alemanha, na Áustria e segunda-feira eu estou chegando no Brasil, vamos fazer uma latada no feriado? Por que não? Meu nome é pronto, não é não? Pois bem, hoje é quarta-feira, eu entro no meu trabalho oficial duas horas da tarde hoje, cem horas pra sair, então eu tenho pouquíssimo tempo pra arrumar tudo. Nosso planejamento é reativar a latada, três dias de pedal, duas noites de bivac, eu ainda não sei o roteiro, isso é a minha primeira preocupação, como é que eu vou preparar, pra onde que nós vamos, nós já fechamos que vamos pra Pirinópolis, vamos levar as duas bikes elétricas também, e a nossa ideia é pedalar, sair hoje à noite, depois do trabalho, sei lá, meia-noite, uma hora da madrugada, e aí nós pedalamos quinta, dormimos no mato, pedalamos sexta, dormimos no mato, pedalamos sábado pela manhã, retornando já pra Pirinópolis, deixamos as bikes, pegamos as bikes elétricas e vamos fazer a trilha do ouro lá, que é um lugar maravilhoso, tô esperando meu amigo Baruzão, que tá confirmando aí, ele deve ir também pra pilotar o drone lá, pra gente conseguir fazer as imagens pra vocês, e pra fechar o feriado, no domingo, o Pauletti, meu parceiro de Brasil Ride, vai estar em Pirinópolis também, e aí a gente vai fazer Serra Dourada, virando cabo, sem dó dos cambidós. Então, minha programação do feriado tá pronta, conto com vocês, vão participando aqui, tentando colocar os vozes, tentando atualizar os vlogs aí, à medida que for possível, que a gente tiver acesso à internet, aquela coisa toda, e vambora, vambora, a vida tá acontecendo. Vamo nessa? Vamo jogando. Latada, Pirin, dessa vez. Bem, mostrando pra vocês, então, aqui a gente começa a aventura pra valer. Aqui eu tô instalando o MotionX, que é pra poder ler um GPX, um arquivo de GPX de TrackLog, que eu recebi uma parte do trajeto que eu pretendo fazer em GPX, e aí a ideia é jogar o trajeto no iPhone, e não vou levar GPS pra poder aliviar o peso, e vou tentar navegar pelo iPhone offline, com esses GPX. Então, o que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, a visão completa do roteiro macro, né? Eu tenho Pirinópolis aqui embaixo, eu tenho os ícones onde eu pretendo, a área maior onde eu pretendo trilhar. Então, eu tenho Rio do Peixe, Lago Holândia, Capela, um lugar que eu chamo de Tronqueira, eu tenho uma referência da cidade de Pedra, o curral de baixo, lá na Serra Dourada, o coxo onde rola uma bifurcação que eu pretendo atingir, o cheiroso, a piscina radioativa, quer dizer, primeiro, o planejamento da história é ter uma visão macro do local onde você pretende realizar a aventura, e depois fazer a tomada de decisão, se é sentido horário, anti-horário, enfim, quais são as partes mais importantes, né? Aqui, então, já o notebook já sendo preparado para levar, porque aí, se eu conseguir, no intervalo, no sábado, eu já editar os vlogs para colocar para vocês aí as informações quentíssimas. Então, aqui já vai esse vlog, daqui a pouquinho eu já descarrego para cá. Aqui já estou trabalhando com o checklist aberto já da aventura, do que eu preciso levar. Então, em termos de, bom, de acampamento, lona, barraca, isolante, saco de dormir, headlamp, canivete suíço, isqueiro, fugareiro, gás, a parte, eu já separo por blocos, né? Então, eu tenho a parte de acampamento, a parte de higiene, a parte de bike, da questão da manutenção da bike, canivete, saco corrente, uniforme, uva, sapatilha, capacete, óculos, Garmin, iPod, enfim. A parte de mídia, né? iPhone, GoPro, suportes, cabos, plugs, charger, a parte de navegação com os mapas, a parte pessoal com roupa extra, sunga, chinelo, casaco leve. Então, a brincadeira começa assim, gente. Esses são os bastidores de uma roubada. Então, latada peri tomando forma. O problema é que eu não tenho tempo. São 9h20 da manhã. Eu não vou conseguir fazer o roteiro do jeito que eu gostaria. Vai ter que ser no susto mesmo. Vai ser legal porque o Henrique adora andar errado e aí eu acho que a gente vai bater a cabeça um pouquinho. Bom, essa aqui é a maneira que eu acho mais fácil de organizar as coisas. Então, eu começo por setores, né? Aqui é a parte de acessórios. Aqui é a parte de carregadores, do drone, da GoPro, de tudo. Drone. Aqui já é a parte de higiene pessoal e bike. Óleo, garmin, a fita, óculos. O chargerzinho, o carregador lá pro meio do mato. Descarregador de cartão. Carregador da Canon. iPod. Aqui eu ainda tô pensando seriamente se vai viajar ou não. Mas panela, garfo, copo. Enfim, tá tudo aqui. O gás do fugareiro. Fugareiro. Headlamp. É uma lanterna boa pra frente da bike. Esse aqui é um organizador que eu gosto muito de utilizar. Esses dois aqui onde eu coloco os equipamentos, né? Enfim, as roupas. As malas da bike. A parte de trás, onde vai saco de dormir e o isolante, que tem um volume maior. E a parte interna, onde vai as pertences pessoais. A mochilinha cinza ali, onde eu guardo a... Enfim, vai nas costas com o que eu preciso à mão. Umas castanhasinhas pra hora do aperto. Boné. Pra atreger a careca. Repelente. Falta protetor solar. Uma calça pra dormir. Um casaco pra dormir, apesar do centro-oeste ser assim de vez em quando é necessário. Manguito pra proteger do sol. As luvas, as meias, os uniformes, as roupas extras. Então, é... Mais ou menos assim que a gente se organiza. Agora é fazer tudo isso aqui caber... Esse é um problema. Vamos começar logo antes que... O prazo se esgote. Eu não tô pronto não, mas eu tô ficando. Daqui a pouco vai começar. Vambora? A gente se vê aí no próximo vlog, hein? Não se esqueça de se inscrever aí no diabo do canal. Aperta o tronho aí. Inscreva-se! Ajuda nós, pelo amor de Deus aí. Glabora! Até daqui a pouco!